Música Muito prazer, meu nome é Ricardo Paiva, sou diretor-geral do IFES Campus Vitória. É com grande satisfação que me dirijo a todos vocês nesse momento, alunos do curso de especialização Proeja. Quero deixar claro que a partir deste momento, apesar da distância, vocês são alunos do Campus Vitória. A nossa instituição foi criada em 23 de setembro de 1909 e, desde esse tempo, passou por diversas denominações. As mais recentes, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, ETEFES, Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefetes, e, atualmente, Instituto Federal do Espírito Santo, IFES. O Campus Vitória, o mais antigo do IFES, conta com vários cursos. Na graduação, temos a Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Matemática. Também contamos com cursos de pós-graduação, em nível de especialização Proeja, Engenharia Elétrica, e Mestrado em Metalurgia e Materiais e Ensino de Ciências e Matemática. Objetivamos, no futuro, curso de doutorado, além dos cursos técnicos integrados com comitante e subsequente. Em nossa instituição, buscamos a excelência. Tudo é cuidadosamente pensado e planejado para que, vocês, alunos, família efetiana, possam desfrutar e experimentar o mesmo sentimento que move todos aqueles que aqui trabalham. Amor pela instituição. Faço votos que vocês saiam deste curso de especialização, empolgados, motivados a transformar os ambientes por onde andarem e que nada os impeça de alcançar a realização do grande sonho de estudar no Instituto Federal do Espírito Santo. Sorte e sucesso a todos vocês!